Nos anos 70, na antiga TV Rio, o programa Rio da Samba sempre terminava com um apresentador cantando a mesma música. Minha mãe, contrariada, reclamava ao passar pela sala. Esse rapaz já vai cantar mormaço de novo. Você chegou Quase 40 anos depois, encontro esse rapaz. Hoje, um senhor de 77 anos é João Roberto Kelly. Vou entrevistá-lo sobre o seu livro. O curioso nessa história toda é que Kelly tem muitos sucessos. Os mais marcantes marchinhas de carnaval. Será que ele é? Colombina, onde vai você? Eu vou cantar o iê, iê, iê. Maria, sapatão, sapatão, sapatão. De dia é Maria, de noite é João. Como é que eu vou me apresentar para uma mulata? Eu vou dizer, eu sou João Roberto Kelly? Não, eu vou dizer para ela assim, Gatinha, que dança essa, que o corpo fica... Ih, minha mãe cantava essa música, eu canto, a minha filha... É a minha maneira de me apresentar. Gatinha, que dança essa, que o corpo fica todo mole. Gatinha, que dança essa, que o corpo fica todo mole. É uma dança nova, que bole, bole, que bole, bole. Bole, 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 bole. O meu amigo André Velha, um cineasta querido, ele me convidou para fazer um curta, né? Eu seria o latimotiv do curta, né? E fiz o curta com ele, está lá no Balanço de Kelly, passados uns anos até. O André disse para mim, escuta, vamos reproduzir isso num livro? Eu disse, pode ser, André. Mas como é que você quer fazer? Ele disse, não, você grava. Você pega um áudio, um gravador, e grava, 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 grava. Eu fui gravando. Ele vinha aqui, a gente botava ali na mesinha, botava uma cervejinha ali, conversando, pá, 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 eu contando, contando, contando. E o livro nasceu assim, antes de mais nada, um grande bate-papo. Por isso que eu digo que esse livro não é uma biografia. No livro, Kelly conta muitas histórias. Uma delas justifica o título. Por que Cabeleiro do Zezé e outras histórias? Porque Cabeleiro do Zezé é a música de carnaval minha, mais famosa, né? Para um bar que tinha ali na Princesa Isabel, chamado Bar São Jorge. E a gente ficava ali bebelicando, conversando. E um certo dia, uma certa noite, eu cheguei lá e encontrei um garçom cabeludo, sabe? O cara parecia um beetle, uma calça apertada, justinha. Depois que ele me serviu um segundo ou terceiro chope, se eu fosse um caricaturista, eu ia fazer uma caricatura sua. Mas como eu não sou, vou fazer o que eu sei, que é uma música, vou fazer. E ali mesmo eu comecei, olha Cabeleiro do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Eu digo, olha, estou fazendo essa música para você. E o pessoal foi ouvindo, foi aprendendo. No final estava um coro só, todo mundo cantando Cabeleiro do Zezé e tal. E assim que nasceu Cabeleiro do Zezé. Olha a Cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Olha a Cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Bossa Nova? Será que ele é? Maomé? Parece que é transviado, mas isso eu não sei se ele é. Quarto cabelo dele, quarto cabelo dele, quarto cabelo dele. Uma outra canção homenageia uma miss. Principalmente as minhas baixinhas, são todas elas fruto de minhas observações, não é? Pela vida, quando pintou uma mulata linda, Miss Brasil, a primeira foi Miss Guanabara, do Renascença, Vera Lúcia Couto, eu fiz a mulata à Bossa Nova, justamente, em homenagem, não é? Era uma mulher que desfilava de uma maneira diferente, ela nunca, muito menos uma sambista, era muito mais uma mulher, assim, moderna, para aquela época, não é? E a menina chegou para mim e disse, o que é? Você não tem uma música para mim, para eu gravar para o Carnaval? No ano passado, você gravou aí com o Jorge Goulart, Cabeleta do Zezé, foi um grande sucesso. Eu digo, eu tenho sim, eu tenho uma que eu fiz aí, de negócio de Miss e tudo mais, e cantei para ela. Lá está a Bossa Nova, caiu no galho, e esse pum 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 já nasceu na mesa mesmo ali. Aí ela disse, pô, mas eu vou gravar, claro que eu vou gravar. Essa história está no livro. Aí o Boni, que estava na mesa, disse assim, olha aqui, o Boni sempre é o sabichão, ele sabe de tudo, né? Então o Boni chegou para mim, disse assim, não, não é iê, 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 não, rapaz, é iá, iá, iá. Porque americano não diz iê, 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 diz iá, iá, iá. Eu disse, ô Boni, mas nós estamos no Brasil, e eu gosto mais de iê, 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 do que iá, 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 entendeu? Aí vai para lá, vai para cá, vai iá, 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 eu acabei gravando com iê, 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 e foi o sucesso que foi, né? Desculpa, Boni, mas nessa aí não. Mulata Bossa Nova, caiu no raligale, e solta ela, iê, 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 na passarela. Mulata Bossa Nova, quer saber como Kelly se sente aos 77 anos. Com 77 anos? Pode tirar uns 7. Eu quase que me sinto com 7. Desculpe, o espectador. Eu estou falando num exagero das coisas, né? Por fim, falei com Kelly sobre o meu trauma na adolescência, de sempre ouvir terminar o programa com a mesma música, mas fui cuidadoso. Ele parece tão sentimental, eu pensando assim, porque você sempre terminava cantando... Ah, sempre fui. Sempre fui sentimental, sim. Eu alterno muito a minha vida entre essa coisa de ser alegre e ser romântico, e ser sentimental, né? Antes de eu ir embora, Kelly fez questão de encerrar o encontro com uma música. Adivinha com qual? E olha só o que acontece no fim. O Ormásio é uma música romântica, né? É o meu lado romântico. Essa música tem uma peculiaridade interessante. Ela fazia parte de um programa de samba, bole-bole, essa coisa toda. Mas no final do programa, nós todos nos abraçávamos e cantávamos o Mormásio. E eu dizia o que vou dizer agora para vocês, para os corações apaixonados. Você chegou Na minha vida Lentamente Você foi paz, você foi gente Fiquei feliz Fiquei contente Você me deu O seu sorriso Todo branco de paz E muito mais Me deu ternura E até prazer De viver Agora Sem você Eu nada faço Seu amor, é melhor parar Porque tá... Ih, rapaz, tô com medo É Pô, era na melhor dela, né? Ela tava bem bonita, sim Era bonito, né?